Opa, hoje é meu dia de sorte, além de bonita sortuda. Já começamos o teste muito bem. O dia está lindo, né? Vaga de emprego e agora um dinheiro. Mais uma desqualificada. Eu estou chegando na porta da empresa, que tudo dê certo. Só ele sabe o quanto eu estou precisando desse emprego. Vai dar certo. Oi, Luana. Sim? Nossa. Eu acho que é daquela moça. Estou precisando tanto desse dinheiro para comprar minhas coisas. Estou sem alimento, mas não posso ficar com esse dinheiro, não. Eu vou atrás dela. O candidato para a vaga de emprego já chegou, né? Senhora, esse dinheiro eu acho que é seu. A senhora derrubou. Sim, obrigada. Nossa, muito honesta você. Muito obrigada. Estou vendo que você está com a pasta na mão. Você está vindo para entrevistar emprego? Sim, eu preciso tanto desse trabalho. Nossa, que bom. Boa sorte, tá? Tenho certeza que a senhora vai conseguir. Ai, obrigada. Tá. Eu vou conseguir. Bom dia, meninas. É aqui que vai haver a entrevista de emprego, moças? Não, aqui é um camarim no qual todas as modelos estão se preparando para entrar na passarela. E aqui também não é fila de aposentadoria, não, viu? Eu acho que a senhora está meio equivocada. Dá a meia volta. Não, eu acho que eu estou no local certo, sim. Eu vou esperar um pouco. Para que você perguntou, então, velha rabuginta? Pergunta burra, a tolerância é zero. Nossa, será que vai demorar? É, eu vou cansar, mas vou aguentar. Todas sentadas e eu em pé. Vamos à lógica. Se contém duas poltronas, significa que são duas vagas. Então, a terceira pessoa que chegou vai sobrar, que no caso é a senhora. Se eu fosse você, eu não me cansaria. Eu daria meia volta e ó... Nossa, moça, desculpa. É porque eu tenho um problema nas minhas pernas. Eu não posso ficar muito em pé. Moça, você realmente está em um local errado. Aqui é fila para a vaga de emprego. Não é para consulta médica, não, tá? É, esse jovem aí pensa que está na carne seca. Mas um dia vai sentir, né? É o que eu estou sentindo. Que vai chegar na idade, né? Olha, minha senhora, eu estou cansada da senhora ficar resmungando aí nos cantos. Achei esse dinheiro hoje. Começou meu dia lindo, maravilhoso. E estamos para a senhora pagar um motorista e ir para a fila dupla. Engraçado. Eu achei da mesma notinha e devolvi para o dono. Não, não quero não. Se eu fosse você, devolvia, viu? E a velha ainda é mal agradecida, hein? Além de velha, orgulhosa também. Já pensou? Eu também comprei hoje. Olha aqui. Sério? Mas ao contrário da coleguinha, eu não sou altruísta. O que é meu, eu não compartilho. É, mas se eu fosse você, devolvia, porque tem dono, né? Você sabe quem é, por acaso? Achei, minha filha. Para de reclamar. Deixa ela ver esse vestido dela do Festival da Primavera. Bom dia. Bom dia. Vocês já estão todas reunidas aqui, né? Que bom. Vamos dar início ao nosso processo seletivo. Geralmente, a gente faz as entrevistas individualmente, mas hoje vou abrir uma exceção e vai ser coletivo. Vou acessar aqui os e-mails que foram enviados para mim, né? Os currículos. Vejo aqui que só chegou dois currículos para mim. Aqui são três. Jayana Marinho. Sou eu. Nayane Caroline. Sou eu. E o da senhora? Senhora, meu nome é Expedita Coelho. Eu não enviei porque eu não tinha condições ir um. Eu não tenho computador. Mas está aqui, ó, o meu currículo. Uga, 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 uga. Dos tempos das cavernas. Obrigada. Ó, estou vendo aquele corrente. Bom, vamos lá. Jayana Marinho. Sou eu. Um nome bem reconhecido, assim, me lembra, assim, a mente de alguém marinho. Trabalhei dentro de uma das maiores emissoras como secretária executiva. Eu pedi demissão porque eu mudei de estado. Somente por isso estou aqui nessa entrevista. Entendi. Agora sim relembrei de quem é. É óbvio, né? Bom, pessoal. A minha empresa procura uma pessoa capacitada. Vejo que o currículo de vocês são excelentes. Porém, acima de capacitação, a gente quer pessoas com caráter, dignidade e honestidade. E vejo aqui, Jayana, me recordo bem que Marinho é o Washington Marinho, se eu não me engano, seu tio, que foi demitido da empresa por larapiar. Eu não me responsabilizo por atos ilícitos de parente ou terceiros da minha família. Vejo que você aprendeu muito bem com seu tio, né? Bom, Nayane, me fala um pouquinho sobre seu trabalho, suas experiências. Vejo que seu currículo é muito bom, né? Sim, ele é perfeito. Enfim, eu trabalhei durante cinco anos em uma empresa. Minha experiência lá é ótima. Saí de lá porque eu cansei mesmo. Enfim, eu estou aqui hoje porque eu sei que eu sou capacitada para pegar esse cargo. É, infelizmente, experiência não é tudo, nem um currículo bom. E a senhora, dã Expedita? Bom, senhora, eu não tenho nem o que contar muito sobre mim, né? Porque eu não tenho muito estudo. Eu fui criada na roça, mas tenho boa vontade de aprender, né? Então eu vou tentar esse cargo e vou conseguir. Bom, pessoal, como eu citei no início da entrevista, essa entrevista hoje foi diferenciada das outras. Eu queria informar vocês que já começamos lá fora, no momento que eu deixei cair um dinheiro para ver a ídole de vocês. E como é esperado, eu não me surpreendi muito, né? Mas depois de ter escutado de cada uma, eu já tenho o veredito. Já sei qual vai ser a pessoa idônea a esse cargo. Eu já trouxe toda a minha documentação, carteira de trabalho, todos os documentos necessários para assinar o contrato. Eu também trouxe, porque eu sei que a sua vaga já é minha. Tem certeza demais, não tem? Você também, né? Tá se achando demais. Você sabe quem sou eu? Sei, muito bem. Inclusive, ela acabou de falar. Família muito boa. Vai chupar gelo, garoto. Bom, pessoal, vamos fazer silêncio, que é uma entrevista de emprego. Jayana, você é bem presunçosa, igual seu tio, né? Bom, como eu citei no início, eu quero uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta nessa empresa. Porém, vocês duas não têm nada disso. Vocês duas que nunca vão ocupar um cargo na minha empresa. Como vocês têm vergonha de ainda vir na entrevista, depois do que fizeram lá fora. A conta a senhora, dona Expedita, parabéns. A senhora vai ocupar esse cargo. A senhora é uma pessoa merecedora dessa vaga. É sério, senhora? Sim, senhora. Como assim? Pode vir até aqui, trazer suas documentações. Parabéns. A limpadora de curral. Obrigada, senhora. Fazer isso, como eu tô entendendo. Ai, gente, eu consegui. Nem estudo isso aqui tem. Ah, mas eu tenho um poço de vontade. E vou aprender mais e mais. Enquanto vocês... Volta pra tua fazenda, vá. Ah, limpar bosta de gado. Com licença, por favor, vocês duas. Pode ser sentada, dona Expedita. Os documentos, por favor. Obrigado.